Música Meio pessoal daqueles, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez WW2K17 em mais um episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos, bem-vindos de volta a WW2K17 com o Bárbaro Ele está de volta, pois é, teve umas mini-miniférias Mas já está aí preparadíssimo para defrontar Césaro E parece que vai ter aí uma callout picante, vamos ver amigos Aqui está ele amigos, o Bárbaro com Césaro Será o que é que vai ter aqui amigos? Alex Blizz para SQN, Manager do Bárbaro O que é que ele anda a fazer com Alex Blizz, amigos, eu não sei Mas ela tem uma grande pinta, não tem? Já, tem, tem Temos aqui mais uma série de honra de combates Parece que nós começamos logo de uma maneira épica O nosso call vai ser aqui amigos Vamos ver o que é que o Bárbaro tem planeado Ele que está focado no título United States Por isso, vamos ver o que é que isto vai dar O que é que ele está fazendo? com a 250 lb, 1 milhão de WWE Tag Team Champions, The Barbarian. Oh, boy. E, de Luzer, Switzerland, em torno de 232 lb, Césaro! Oh, boy. Oh, boy. Vamos embora, amigos! Saudades! Oh, oh, oh! Oh, a parquete de Césaro! A começar melhor o combate, mas Bárbaro já deu a volta. Amigos, quem é que não estava com saudades de WWE? Ainda teve uns problemas hitos, vocês sabem que formatei o PC, tive que instalar tudo de novo e durante este fim de semana eu fiz isso, ainda tive uns problemas hitos de compatibilidades, Windows 10 com o webcam, por isso é que não saiu ontem vídeo e só está a sair hoje, mas esta semana já vai todo a bombar, todos os dias com episódios de WWE. O Bárbaro está de volta, amigos, ele está decidido! Oh, Hurricane! A ficar com mais um título em seu poder, ele vem cheio de energia, oh, o Césaro aqui essa farsa mandar um Bárbaro forte afora! Provavelmente o microfone não está se calhar com o som outra vez ideal, o Césaro vai ter que ver como é que está a gravação e depois ajustar melhor, para que vocês não sintam aí essa, ou ruídos, ou eco, não sei, de alguma forma, o eco ainda não foi, ainda não tive aqui melhoramentos em termos de quartos. Suplex, Césaro, mas em termos de controle, já tinha mais ou menos a cena controlada, agora é uma questão de um ou dois dias, se ele já volta a ter isto tudo como deve ser, amigos. O Bárbaro aqui a inverter, a livrar-se daquele arm loco, quem quiserem chamar... Oh! Ai, se o Bárbaro lhe acerta! Oh! O que é que vem, amigos? O Bárbaro aqui a alinjar-se do seu cotovelo, mas já está a preparar o finisher! O Césaro está ao pé! Oh! Godspeed! E pode ser o fim! One! Two! Oh! E é mesmo, amigo! O Bárbaro vem cheio de força, amigos! Com uma signature e um finisher! Arrumar Césaro! Oh! Mas o Bárbaro acha que ainda não chega! Ainda não chega, amigos! Uma chimpanzão! Oh! Isto vai complicar para o César, amigos! e agora vem a parte pior amigos finisher oh my god Cesar certamente não se vai meter com o Barber tão cedo pelo menos assim o Barber espera vamos lá ver o que é que se passou nos outros combates Neville Wetslader Neville a ganhar Brody Tazer Chander Chamo Ziegler Mark Henry Zach Ryder Mark não o Zach Ryder a ganhar e agora vamos para o call out do Barber humm está bem alto vai vai O Barbarian Esta vez eu preciso de lutar por mim Deixe-me dizer algo e claro Este cara não sabe o que ele fez Não sei se ele quer ser rápido Eu não sei o que é isso Eu estou lutar por todos vocês Desde o dia 1 Mas agora eu tenho que fazer uma chance Agora eu tenho que lutar por mim Porque se eu não Se eu deixo as coisas ir no caminho Eles estão indo e não me afeta O que vai afeta a parte da WWE Como todos sabemos E o amor vai morrer Então eu tenho que focar tudo Estou na tarefa de mim Não sei porque este comentário Foi isso Não sei porque este comentário foi Não sei porque este comentário foi Eu amo ele Eu odeio ele Eu respeito ele E eu quero lutar ele Eu não posso ajudar Mas ele parece que Minha emoção Então Tem apenas um curso Aqui Eu destruo ele O que melhor lugar Para minha destruição Aqui Agora Será? Será? Oh! Since I was a kid I leved for this chance To be the best in WWE Now That's if I achieve that goal I've got something new to live for And that's the chance To shut AJ Styles' mouth With my fists And tonight Is the night I'm going to do it Será que AJ Styles Responde A provocação do Bárbaro amigos? O Bárbaro a seguir os conselhos de Batman Guy e criar uma rivalidade com AJ Styles AJ Styles que não sei se não é o detentor do título Eu não sei, já não me lembro amigos Já foi alguns dias que se ele viu AJ Styles também não é conhecido por ser bonzinho Mas tem muitas, muitos fãs Yes, yes, sing to me, sing to me, sing to me I'm gonna keep this short and sweet You and I have some problems we need to shout out and I'm not gonna wait any longer The WWE Universe may not like me, but I cold care less When I'm out here, this is my time and I won't let these people waste it Oh God Leave right now, you sub I guess you are not coward, don't get comfortable, overestimate your intelligence Get the hell off my arena right now You hear me, you son of a bitch If you want, no good for you, for the WWE, for the WWE Universe We will leave right now I'm gonna call you and I'm gonna leave Well, first off, you should thank me for coming out here Now people might actually pay attention to you HAHAHA So, faz-me rir, faz-me rir You have right, opinion on yourself what you want your daddy say Respect me damn it, I get sick, no? You are funny, I like funny people They just make everything so happy, happy And I wanna be happy, you know It's just so hard, so hard Why daddy makes it so hard? It's okay, you are okay son, relax son You got this son, just break it in half now Haha, he's trying to deal with him He's trying to deal with him, literally I'm so glad we have two such highly acclaimed, respected and influential people in change of us I'm going to give you what you want just because you asked for it I picked and chose when I fight and I want you the purple view with the entry world watching I want everyone to see ETN and I smack you down permanently Oh god Oh god Parece que o Bárbaro está a desafiar AJ Styles para o próximo Purple View Não é que me interesse muito, tendo em conta que não é AJ Styles que tem o título dos Estados Unidos Mas, é sempre interessante What were you expecting? A Hollywood ending? Though you come out here and defeat the Big Bad Superstar And ride into a sunset like a hero It doesn't work That way You come out here and drop a challenge You'd better be prepared to live with the consequence Riam-se amigos, riam-se Keep digging yourself a deeper grave Come get some Just zero para continuar a cavar a sua You just keep digging yourself a deeper grave with those insults All it's doing is making me angrier So go ahead, keep putting your foot in your mouth I'm gonna use mine to kick your ass Oh god Oh god Stilles, o Bárbaro está com o meu performance top Find me when you are ready to fight Procura por mim You've made the perfect clear that you are only here to run off the mountain not interested in talking anymore Once you are ready to take into that ring You know where to find me Oh my god O Bárbaro está a dar uma tareia E ganhou claramente O AG Stiles em discurso This is the promo result screen Amigos Perdemos Ganhamos 3 pontos de rivalidade Não, 14 Ganhamos mais 8.000 VCs 9.000 de popularidade Já temos 502.000 seguidores Uma promo performance Muito boa Acima da meia barra Enquanto que o AG Stiles vão matar Amigos Eu peço desculpa àqueles que não sabem Não entendem o inglês É só para aqueles que não entendem patavina É que não vão conseguir minimamente perceber o que é que se está aqui a falar Para aqueles que percebem um bocadinho Certamente conseguem apanhar Eu espero que sim Que percebam todos Ou grande parte Mas para aqueles que perceberem muito bem de inglês E souberam o que é que foi aqui E conseguirem resumir aí com 2, 3 frases Vocês escrevam aí nos comentários Porque o Silvio vai fixar o comentário Escrevam em português Para aqueles que não souberem Vocês ajudarem de forma clara Com 2, 3 frases A explicar o que é que O que é que o Barra andou aqui a discutir com o AG Stiles E o Silvio fixa o comentário Para que todos vejam Veja que eu ganhei Por nem deixar o AG Stiles falar O AG Stiles ia falar E o Barra tal E eu consegui isso Vamos embora amigos O Barra sai por cima deste confronto De palavras com o AG Stiles Provavelmente teremos um PPV com estes dois homens E que vai ser um combate épico Sem títulos à mistura Mas que toda a gente vai querer assistir Ok vamos lá ver o resto dos combates John Cena, Tyson Kidd, John Cena a levar a melhor Brock Lezner, Big Show Brock Exatamente Feitinho Amém O AG Stiles não está em nenhum título Amigos Ou estou enganado Bem Eu parece que não o vi Vocês viram Escrevam nos comentários Amigos Espero que tenham gostado Likezão Partindo com os vossos amigos Vamos tentar chegar aos 700 likes Os últimos episódios Não chegaram aos 700 likes Pelo menos logo no dia Ou no dia a seguir Vamos tentar que este chegue Voltemos então em força E todos os dias Teremos novo episódio E ao meio dia Para que vocês não percam Pitada desta história do bárbaro Que vai ficar incrível E muito apimentada Daqui para a frente amigos Esperemos nós ok Já sabem que isso aí Você não tem graça nenhuma Até a próxima E oi Haha